Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, canal de voo de táxi. E é isso aí pessoal, ó, mais um vídeo aí agora falando aí a respeito do sorteio de Alvará que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. Finalmente saiu a data, tá? Vou tá trazendo aqui pra vocês, então ó, peço por favor já, deixa o like pra fortalecer não só esse vídeo, mas principalmente o canal, né, que é voltado pro táxi. Compartilha aí com geral e ó, assiste até o final aí que isso ajuda muito, né, no engajamento, então assiste até o final que depois também, né, pra vocês não terem nenhum tipo de dúvida aí que eu possa já ter falado no vídeo e aí às vezes você vem aqui nos comentários com uma dúvida que eu já esclareci, beleza? Então, bora pro vídeo, sem mais enrolação, é, assim ó, finalmente saiu a data, né, pro sorteio de Alvará que vai ser a partir do dia, o período de inscrição, né, vai ser a partir do dia 24 agora do 7, tá? Vai ser o período de inscrição, então a partir do dia 24 do 7 você vai poder entrar lá no site que vai tá aqui na descrição desse vídeo, é, você vai poder entrar e fazer a sua inscrição, então vai ser entre o dia 24 do 7 e 31 do 7, é o período de inscrição, tá? Eu tô com uma colinha aqui, ó, é, lá do sindicato dos taxistas, eles postaram lá no, no Instagram, ó, pra falar a respeito da quantidade de vagas, né, então vamos lá, ó, vão ser 200 vagas, né, 200 Alvarás, pra geral, que qualquer pessoa com um condutáxi ativo vai poder se inscrever, é, pra concorrer a essas 200 vagas, tá, pessoal? É, é difícil, mas aquele negócio, né, só, só ganha quem, quem aposta, né, quem arrisca, então, se inscreve lá, você vai ter a chance de ganhar um desses 200 aqui, né, Alvarás, que é pra geral, pra qualquer um, beleza? Com condutáxi ativo, é, motoristas com deficiência, tá, pessoal, vão ser, ó, 215 vagas, tá, pra taxistas que têm algum tipo de deficiência, tá bom? É, Alvará feminino, né, são os Alvarás que vão ser só pra mulher, tá, 759, tá, 759, é, Alvarás pra mulheres, exclusivamente pra mulheres, tá, é, categoria acessível, cara, é, assim, é, é complicado, né, é, 70, só elogiar, mas não dá, né, é, como é que você sorteia 400 Alvarás pra taxa acessível e não dá uma condição pro camarada que vai entrar nessa categoria acessível aqui, pra ele poder montar o carro dele, que a gente sabe que não é barato, você que tem, é, que já tem taxa acessível, deixa aqui nos comentários aqui, ó, chuta, coloca só por baixo aqui, é, o custo que é só da, da rampa, né, que você tem que colocar, coloca só o custo da rampa só pra galera, é, sentir o drama, né, então, assim, pô, você sortear Alvarás, 400 Alvarás, é, numa categoria acessível, que é uma fortuna só a rampa, ainda tem mais o carro, não sabe, é, tipo, vai sortear, o galera, o cara vai se inscrever, mas depois não vai conseguir, é, montar o carro, e aí, o Alvará volta, né, então, presente de grego, né, meu, mas, vamos que vamos, é, híbridos e elétricos, isso aqui também é outro que vai bater e vai voltar, né, mas vamos lá, ó, 1319 Alvarás pra híbrido, é, ou elétrico, ou seja, se você se inscrever e ganhar esse Alvará, obrigatoriamente, você vai ter que colocar um carro híbrido ou elétrico, tá, pessoal, é, e não pode mudar mais, sempre quando você for trocar de carro, sempre vai ter que ter o, o carro híbrido ou elétrico, tá, é, uma outra coisa que eu acho absurdo, porque no sorteio do ano passado, também, se eu não me engano, era 1500, hein, 1500 Alvarás pra carro híbrido ou elétrico, se tá sorteando 1300 e pouco aqui, ou seja, só 200 e pouco aí que, que montou, né, 200, não, né, cento e poucos carros aí que, que montou, o, conseguiu montar o Alvará com o carro tudo bonitinho, né, e aí, mais um presente de grego, né, porque, pra você comprar, vou dar, vou falar por mim, tá, taxista, nove anos, tô com o carro quitado, tudo, cara, eu não encararia, se eu fosse trocar o carro ano que vem, eu não encararia comprar um carro híbrido ou elétrico, isso porque eu ainda tenho as isenções, né, e aí, quando você vai comprar o carro a primeira vez, você não tem direito à isenção, né, o ano passado parece que fizeram alguma coisa do tipo, né, depois da isenção, tudo, mas mesmo assim, ó, a maioria dos Alvarás aí, vamos pôr, 90% dos Alvarás voltou do híbrido ou elétrico, beleza? E por último aqui, ó, tempo de profissão, ou seja, o que eles consideram como tempo de profissão, é o taxista que tem o condutáxi ativo e vinculado a um Alvará por mais tempo, então aquele cara que é segundo motorista, que tá muito tempo na frota, é, o que tiver que comprovar maior tempo, vai ganhar uma dessas, qual é a quantidade de vagas aqui? 837 vagas, tá, então o taxista que tem o condutáxi ativo e vinculado a um Alvará, é, por mais tempo, é, vai ganhar, né, aí seja na frota como segundo motorista, é, mas isso aqui é uma coisa que, bom, eu vou ficar quieto, né, vou esperar o sorteio pra mim falar, né, é, uma coisa que também que, a questão de você comprovar se realmente aqui você tá vinculado ou não, às vezes o cara nem tá trabalhando, o cara só tá vinculado lá, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né, mas beleza, são essas aí as quantidades de vagas, tá, pra você concorrer a esse, esses Alvarás, né, na questão, voltando aqui na questão do írbido elétrico, é, vai voltar, aproveitando, olha aí, ó, os espertinhos aqui, ó, no corredor de ônibus aqui, ó, tá chegando perto do radar, ó, eles ficam aí, ó, entendeu, então, em vez de sortear o Alvará, né, cadê a fiscalização aqui, ó, pra pegar os bonitão aqui, ó, na faixa de ônibus aqui, ó, o radar tá ali na frente, eles tudo saem, ó, tudo saem, ó, e é isso aí, ó, desbonitão, ó lá, ó o radarzinho aqui, ó, voltando pros Alvarás, é, o que eu acredito que vai acontecer é isso aí, os híbridos elétricos vão voltar tudo, os acessíveis, eu acredito que a maioria também não vai valer de nada, eu acho que nem vai completar esses 400 aí, pra quem vai querer montar carro acessível, quem é que vai querer montar carro acessível, né, é, e os deficientes, metade, né, voltou do último sorteio, que se não me engano foi 500, né, então quase metade aí voltou. E é isso aí, pessoal, no demais aí, ó, desejo boa sorte a todos, o link pra inscrição no sorteio vai tá na descrição do vídeo, tá, pessoal, o link também com as regras do sorteio também vai tá aqui na descrição do vídeo, então o que eu tenho a fazer é desejar uma boa sorte a todos, né, que cheguem novos taxistas aí com vontade de trabalhar e prestar um bom serviço pra fortalecer a classe aqui, beleza, então é isso aí, tamo junto, vida longa ao táxi, valeu, fui!